Fala turma do canal Peixe em Casa, hoje dia 20 de novembro, aqui na praia de Guarapari, isso mesmo, tá ventando agora, não sei como é que tá o áudio aí, feriado, minha esposa tá me falando aqui, minha assessora, dia da consciência negra, isso mesmo, dia da consciência negra. A CZ hoje o praia vazia, né, olha pra CZ que legal, é raro CZ isso aqui, né, mas também nós temos que entender que hoje é uma segunda-feira, entendeu, é um feriado, que não é, pelo que eu percebi hoje, não é um feriado para todos os lugares, não, nem todo lugar é feriado não, alguns lugares aderiram a feriado, aqui em Guarapari, eles aderiram a feriado, então lógico isso. Não é um feriado assim, que não é pra todo lado, então, eu não imagino que a minerada toda veio hoje, né, eu imagino que algumas pessoas que estão aqui, são mineiros que estão aí, às vezes, sábado e domingo, que teve esse feriado pra eles ficaram aqui, mas não são todos não, porque pelo tanto de gente que tem ali, tá, e hoje o tempo amanheceu mais fechado, foi aquele sol quente, né, aquele sol quente, tem uma fumaça ali na frente, mas eu não sei que fumaça é aquela lá não, viu gente, tem uma fumaça lá, olha, Então o que que é aquilo lá, hein, aquela fumaça lá, olha, será que tá queimando alguma casa, alguma coisa? Não sei, não tem como eu te falar. O quê? Não acredito. Então o que que é, olha, o cara tá falando sobre o parque de Filadélfia. Então não tem muita minerada aqui hoje não, né, que a turma não tá aqui hoje não. Igual eu falei com vocês, foi um sol, gente, tava um sol aqui sábado e domingo, tão grande, vou te falar com vocês. Nossa, tava te assando. Eu calculei que cada pessoa que estava aqui tinha direito a um sol pra eles a 10 metros, entendeu? Eu, eu entendi a referência. Mas hoje tá aí, segunda-feira, feriado, tem algumas pessoas, alguns gatos pingados, eu imagino que as pessoas que saquem a gente daqui mesmo, as Guaraparianas, os espirituenses, entendeu? Os capixados, tô aqui curtindo. E, de boa. Era só pra mostrar pra vocês o feriado aqui, como que é isso, feriado não é assim, essa negra. É, tá bom. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri